Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no Facebook e no YouTube para mais uma gota de Livro dos Espíritos, mais uma gota de Espiritismo. Vamos lá, hoje nós vamos estudar as questões 12 e 13, finalizando os atributos da divindade. Eu chamo a atenção para um detalhe importante que eu falei no vídeo anterior, que é a sequência de raciocínio que Kardec vai trazendo para a gente, que faz uma diferença muito grande esse raciocínio. Fé inabalável, já disse no outro vídeo, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é extremamente importante que nós analisemos. O Espiritismo quer que você pense, quer que você raciocine, quer que nós como um todo entendamos o que nós professamos como fé. E para que ela seja inabalável, a razão precisa estar presente o tempo todo. Eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, eu preciso ponderar, eu preciso perguntar, eu preciso inquirir, eu preciso duvidar. Sempre naquele limite, evidentemente, do bom senso. Fábio ainda não adquiriu bom senso. Pergunte à vontade. Fábio, mas como que eu vou adquirir o bom senso? A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Bom senso como Kardec, nós estamos muito longe disso. Mas já tem um pouquinho que a gente já adquiriu, sem dúvida nenhuma. Vamos lá então. Questão número 12 de O Livro dos Espíritos, ainda falando sobre atributos da divindade. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições. Importantíssimo isso. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições. até para a gente não achar que Deus tem mais defeito do que eu. Que Deus pune o meu filho por um erro que eu cometi. Que não existe a reencarnação, que seria uma injustiça terrível. Que Deus seria esse se não existisse a reencarnação, pelo tanto de situações que a gente vê, terríveis que a gente vê, de pessoas desde o seu nascimento com sofrimentos absurdos. e tantas pessoas que parece que a vida é um presente a cada instante. Um presente de Deus a cada instante. Então nós temos que entender as perfeições de Deus para a gente sair da ideia de que Deus é um sujeito com mais defeito do que eu, com um caderninho na mão para punir aquele que não o bajula. e que tem as características de um cachorrinho. Que fica lá esperando e não vê a hora que eu fale oi para ele, para ele vir correndo até mim e fazer as minhas vontades. Então isso é importante a gente entender. Qual é a resposta dos espíritos? Sobre algumas das perfeições divinas? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva em relação à matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. De novo aqui, a situação que a gente viu no vídeo anterior. Quanto mais a gente evolui, mais a gente entende Deus até chegar à perfeição e poder compreendê-lo e vê-lo. Tem um bom caminho aí pela frente. Fábio, então quer dizer que Jesus vê Deus e entende Deus? Sim, ele é um espírito perfeito. E antes de nós surgirmos, antes de surgir a terra, ele já era perfeito. Então ele vem de um caminho bastante grande. Ele não foi criado à parte e nem é Deus. Foi criado simples e ignorante como nós. Passou por todos os estágios e hoje é perfeito. Por isso que compreende tão bem a gente. Já passou por todas as situações. Já cometeu os mesmos erros que nós estamos cometendo. Já reparou todos os erros que nós ainda não começamos a reparar. E já é perfeito. Então nós vamos chegar lá também. Então Jesus é muito maior do que a gente pode imaginar. Tirando os méritos dele, às vezes falando Ah, ele é Deus, então por isso que ele fez, etc, etc. Questão número 13. Aqui nós vamos ter uma sequência de raciocínio extremamente importante nas considerações de Kardec. Mas vamos primeiro à pergunta e à resposta dos espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa dos atributos de Deus? Resposta De acordo com o vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais tudo abranger com essas palavras. Mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, não é a língua portuguesa, é a linguagem humana, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. A razão vos diz, de fato, que Deus deve ter estas perfeições no grau mais supremo, pois se lhe faltasse uma, ou se não fosse em grau infinito, ele, Deus, não seria superior a tudo e, consequentemente, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude e nem ter qualquer das imperfeições cabíveis ou concebíveis pela imaginação. Então, isso aqui nós já vamos entender, aquilo que eu falava agora há pouco. Para ser Deus, não pode ter os meus defeitos. Até porque não é humano, não é antropomorfo. A gente já estudou lá no primeiro vídeo desse estudo, que é Deus. Aí vem as explicações de Kardec e aqui a gente vai falar todos os itens da pergunta que foi feita na questão número 13. Deus é eterno, diz Kardec. Deus é eterno. Aí vem a explicação do bom senso e o raciocínio para nós. Deus é eterno. Se tivesse tido um início, teria saído do nada ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Já falamos isso lá no vídeo 2 desse estudo acerca do infinito, que a gente sabe que a gente é infinito. Para frente, a gente não vai ter nunca fim, embora a gente já teve um começo. Deus não tem começo, não tem fim. É eterno. É infinito antes e é infinito depois. É eterno. A gente já falou sobre isso lá. Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imutável. Deus não se modifica. Se fosse sujeito a mudanças, se fosse como a matéria que se modifica, por exemplo, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Isso quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Caso contrário, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. A matéria muda o tempo todo. A gente sabe disso. A gente está vendo o tempo todo que a matéria muda. Eu, espírito, evoluo, mas eu fui criado. Deus sempre existiu e sempre vai existir dentro daquilo que a gente consegue abranger na nossa mente. Deus é único. Se existissem diversos deuses, não haveria nem unidade de propósitos, nem unidade de poder na ordem do universo. E aí aconteceria, como a gente vê na mitologia grega, por exemplo, um Deus que é inimigo do outro Deus, aquela coisa toda que são características nossas que foram dadas às divindades quando ainda não se entendia a ideia do Deus único que o povo de Israel foi o primeiro a conceber isso. Deus é todo poderoso, porque é único. Se ele não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas e as que não tivessem sido feitas por ele seriam obra de um outro Deus. Então também está valendo aí. É soberanamente justo e bom. Perdão. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas menores coisas quanto nas maiores. E essa sabedoria não nos permite dividir nem... E essa sabedoria não nos permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Aqui um ponto extremamente importante. Deus é infinitamente justo. Beleza. Até porque, se é Deus, se criou toda essa lei. Só quando a gente pega o universo funcionando, gente, como o universo funciona, evidentemente tem que entender que é um ser além da nossa compreensão. Se a gente olhar o microcosmo, se a gente olhar com os átomos funcionando, como que os átomos funcionam, como... quem que criou, de onde veio aquela energia que mantém os prótons e os nêutrons juntos dentro do átomo. Agora, as leis das probabilidades que é a física quântica, que é totalmente diferente daquilo que a gente viu até agora. E a gente só está no século XXI. Tem tanta coisa para a gente descobrir ainda, para a gente entender ainda. quando a gente vê o funcionamento das moléculas, o funcionamento do átomo e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo à medida que os telescópios ficam mais... os microscópios ficam mais evoluídos, a gente consegue ver mais o infinitamente pequeno. E a gente vê a grandeza desse ser que tem que ser justo e deixar todas as coisas justas em cada um dos seus pontos. e ele é infinitamente bom. Infinitamente justo e infinitamente bom. Como as duas coisas estão no infinito, tanto a justiça quanto a bondade, não dá para eu supor imaginar privilégio. Qualquer privilégio não seria justo. seja para comigo, privilégio para mim, ou seja privilégio para outro filho dele. Não seria justo. Então, aqui vem uma questão. No mundo, você conhece alguém que nasceu com deficiência física ou mental? Muito provavelmente sim. Você conhece alguém que nasceu em extrema pobreza? Provavelmente sim. Você conhece alguém que morreu de fome por esse mundo de meu Deus? Provavelmente sim. Você conhece alguém muito rico que não vai ter que se preocupar nunca na vida com qualquer que seja a situação de pagar uma conta, de comprar o que quer que seja? Provavelmente sim. Você conhece alguém muito bonito com todos os atributos físicos da beleza de hoje em dia do século 21 de 2022, do padrão de beleza que se convencionou? o mais lindo que se pode conceber ou mais linda que se pode conceber e alguém extremamente deformado fisicamente feio uma barbaridade? Tá. Se Deus é infinitamente justo, por que essas diferenças? Raciocine, pense. Por que essas diferenças? como ele é infinitamente bom também nos concede oportunidades e reencarnações seguidas para que nós possamos balancear as nossas vidas e evoluirmos quitando débitos do passado e amealhando, criando, buscando, guardando qualidades? viu como a reencarnação é algo de Deus infinitamente bondoso e justo? É esse raciocínio maravilhoso incrível que a doutrina espírita nos concede quando a gente vai estudando o livro dos espíritos. É isso. Eu sou Fábio Pereira e essa é mais uma gota de espiritismo. A gente volta amanhã com mais questões para você ver o livro dos espíritos. Um beijo enorme para você que fica. Tchau.